Ela tá aqui, e como sempre, né, tava lá em uma família, pegou o voo, deu o overbook, graças a Deus, manhã tava com ela, imagina, manhã deve ter ficado em pânico, depois conta. Imagina o Jô lá, que ela chega lá, ela vai chegar pra aeromoça e dizer, eu sou filha de Anatelis, ela, sim, tudo, ela, a carteirada dela, eu sou mãe de Anatelis, eu sou mãe de Anatelis. E tem feito diferença enorme no nosso negócio, a visão estratégica, planejadora da Pâmela, tem total contribuição pra gente ir pro próximo nível. Pâmela, ela traz o ajuste que a nossa marca precisa, e ajuste em todos os sentidos. E claro, que tudo que há de mais precioso ali no nosso negócio, a gente quer trazer e compartilhar com vocês. E por isso eu convido Pâmela aqui pra trazer essa visão estratégica pra vocês. Vamos emprestar ela um pouquinho pra vocês, tá? Dá pra fazer o número! Bora! Boa tarde, pessoal! Maravilhosa! A mulher dos números! Ó, não tem corpo gerir sem medir, né? Então, todo mundo precisa de uma Pâmela na vida, na empresa. Porque é uma honra trabalhar com a Anatelis, eu aprendi muito com ela, desde a... De uma palestra que eu dei em dois mil e... Vinte e um, acho que era dois mil e vinte e um. Porque a minha jornada se inicia em dois mil e vinte, a jornada empreendedora e empresária. Em dois mil e vinte, do outro lado do palco. Ouvindo assim, bem quietinha, escondidinha. Aí, ó, o que que vai ser na minha vida? O que que empreender? Porque eu vivi uma vida inteira CLP, então eu fui treinada, educada, pra ser presidente do banco, né? Servir aos outros. De outra forma. Porque servir, a gente vai servir aqui dentro. E aí, em dois mil e vinte e um, eu fui dar o testemunho desse um ano de virada de chave que eu tive, do outro lado, assistindo e aprendendo com quem já tinha triado na jornada empreendedora. E foi assim que eu conheci a Ana, foi assim que eu conheci as meninas, dividimos o palco no Outubro Rosa, foi muito legal. E aí, eu aprendi sobre servir, o agir de Deus na vida do outro, sobre o que é propósito e por isso estou aqui. Pra quem ainda não me conhece, para quem me conhece também, quem já me conhece aqui? Quem já me conhecia? Ó, metade, metade, metade. Mas para quem ainda me conhece, Tomela Souza, eu sou gestora, empresária, estrategista, coautora do livro Mulheres com Propósito, de vida, conheço as duas maravilhosas aqui também. Faço lançamento, sou gestora de projetos da empresa da Ana e das equipes de marketing de atendimento. E o meu propósito é direcionar mulheres a se posicionarem de forma estratégica, assertiva e intencional nas redes sociais. E durante a jornada foi me descobrindo gestora. Por quê? Há algum tempo, isso vale para que vocês aprendam também quando contaram as suas histórias. Eu repeti assim, eu só tenho quatro anos empreendendo, três anos empreendendo. Quando, na verdade, eu tenho 16 anos de jornada, porque fui executiva de banco. Comecei como menor aprendiz, com 15 anos. Fui escriturária de banco, fui caixa, fui supervisora administrativa, fui assistente de gerente, fui gerente de pessoa física e jurídica, o que me possibilitou uma análise criteriosa da movimentação desde o porteiro até acionista do banco. Então, por isso a minha visão 360 sobre todas as coisas, sobretudo negócios. Então, aqui vocês aprenderam com a Alisson, como construir conteúdo na rede, iluminação, som, cortes, faz com que tenha, está tudo certo, muito legal, estratégia de conteúdo. Ana, criação de marca. Ana traz uma visão de marca para além daquilo que a gente vê. Só que a gente precisa medir tudo isso. Quando a gente fala de rede social, a gente fala sobre curtidas, sobre comentários, sobre compartilhamentos, sobre salvamento. Sobre as pessoas ocultas da nossa rede. Sobre aquele que visualiza o seu histórico todos os dias, mas nunca comentou nada disso. Nunca deu um sinal, além desse que é o culto, que é o que vocês vão aprender quando eu falo de social seller, que está interessado em algo teu. E aí, nessa jornada, a Ana conheceu a Tamara, como ela bem trouxe. Trouxe uma estratégia, um mapa. Hoje você não trouxe um mapa, não foi? Foi. Vai entregar no... Gente, eu falo amiga porque nós somos amigas antes. E aí também sou a estratégia de trabalho. Uma estratégia que a Tamara deu, a Ana me contratou, por exemplo, para a Ana. E que estratégia é essa? A contratação de profissionais que hoje são diferenciais na sua jornada digital. Quais são esses profissionais? Alguém conhece? Eu sou seller. Você não vai. Três, quatro, mais alguém. Não sou jênica. Mas eu vou tentar você bater. Tá bom? Social seller. Social seller é aquele que vai... Aquele profissional que vai interagir. Vamos lá, gente. Ó, anotem. Porque parece óbvio, mas vocês não fazem. É aquele que vai interagir genuinamente com o seu seguidor lá na rede social, no Instagram, tá? É aquele que vai interagir e dizer assim, olá, tudo bem? O que te trouxe até aqui? E vai iniciar relacionamento. É diferente de um vendedor. Então é preciso urgente de um vendedor. Calma, pode começar com criação de relacionamento. Conexão. Genuinamente. Ele vai falar uma vez com o seu seguidor. Ele vai fazer um follow-up no dia seguinte. Vai falar pela segunda vez. Ele vai conhecer o seu seguidor e identificar se ele é um potencial cliente pra você. E que pode ser qualificado em três tipos. Ou melhor, são cinco tipos. A gente fala cara de Pix. Através de um mentor que a gente teve acesso com a Davi Oliveira, que é uma referência como social seller. Mas vamos lá. Preste atenção. Tem aquele seguidor que é extremamente qualificado. É aquele que vai pagar mais alto pelo teu produto. Vamos lá. Você trabalha com mulheres? Você nicha? Só pra mulheres? Não, não nicha? Quem nicha aqui só mulheres pra dar um exemplo? Mulheres. É um qualificação, é um item na verdade pra dizer que ele é qualificado. Mulheres de que idade é a tua idade? O que tá de 30 a 55 anos. Então se a sua seguidora for mulher e ela tiver ali a aparentar, porque são dados visuais, que tem 30 a 50 anos, é mais um ponto pra ser qualificado pra ti. O que mais sobre o seu público-alvo? Empresárias, profissionais liberais e mulheres. Como identificar que são empresários ou profissionais liberais? O seu social seller vai abrir o perfil desse seguidor e vai identificar elementos ocultos que representem a mulher empresária ou profissional liberal. O ambiente que ela frequenta, as pessoas aos quais ela se conecta, o restaurante que ela está, a roupa que ela veste impacta. Porque tudo comunica, não tem como a gente fugir. Eu sou a pessoa que fala da essência. Você já participou de palestras minha? Sabe o quanto que eu falo sobre ser você mesma? Só que a gente entende que tudo comunica. Então imagina se eu chegasse aqui pra vocês, de todo jeito, de qualquer jeito. Não faz sentido, então comunica. Se ela já tem o nível de consciência avançado através da escrita, como é que ela escreve? É raso ou é mais profundo? Se tiver todas essas características, é o seu extremamente qualificado. Que a gente chama de EQ. Aí você vai descendo. Desculpa. Se tem só dois itens, ele está qualificado. Agora, se o seu social seller abre o perfil de quem te curtiu, comentou, compartilhou, te chamou no direct, está fechado, ele é neutro. Só que não ignora esse cliente, ou esse possível lead. Porque às vezes, é super qualificado, mas ele não está no Instagram. Então deixa ele ali num cantinho e você vai pro outro. Tem aquele que não se qualifica pra o seu público-alvo. Na verdade, eu comecei falando de qualificação. Vamos lá, meninas. Eu comecei falando de qualificação, mas antes disso, vem identificação de público-alvo. Se você não souber qual é o seu público-alvo, não tem como você qualificar o seu lead. Na empresa da Ana, eu ensino as meninas. É crespo, cachada, extremamente qualificado. Não coloca idade, porque a mãe do pequenininho compra. Ela é um cliente nosso. É um possível cliente. Então elas listam todos eles numa planilha, faz follow-up, coloca lá qualificação, retoma contato, até que ela chegue no estágio final de compra. E aí encaminha direto pra um closer. Closer, já ouviram falar? Vendedor? Closer. Só que antes do closer, falamos aqui do social seller, certo? Outra coisa, antes disso, antes de migrar. Aquele que não tem perfil algum com o seu público-alvo, elimina ele, pra não perder tempo. Vocês têm muita gente pra tratar. Se alguém me disser que não tem esse pessoal pra tratar no Instagram, abre aqui agora que eu mostro que tem. Vocês ignoram o básico bem feito. Vocês, quando falam no geral, tá? A gente fica caçando assim, meu Deus, eu preciso vender, preciso vender, preciso vender. Mas não tem o Instagram, tá lá. Detalhe. Produz conteúdo? Porque se você também não produz conteúdo, não adianta que não vai cair do céu, certo? Então é um ecossistema. Produz conteúdo, gera engajamento, o seu social seller vai tratar e vai fazer o direcionamento correto. Passou no social seller, a gente tem o SDR. O SDR é aquele que qualifica o lead de forma mais próxima. Pra quem trabalha com mentoria, que é um produto high ticket... Muito obrigada, meu amor. Isso é extremamente importante. E aqui eu vou abrir um outro parêntese. Quem está começando, provavelmente vai ter o profissional que faça as três coisas. social seller, que é quem faz as interações genuínas, o SDR que qualifica e o close é que fecha a venda. Só que vai chegar um momento que você vai crescer e você vai precisar contratar outros profissionais que façam esse trabalho de forma separada. O SDR qualifica, o close é fecha a venda. Quando fecha a venda, a gente ainda tem um outro profissional, que é o CS. Quem já ouviu falar um CS? CS é quem cuida da jornada... Meninas? É quem cuida da jornada pós-contratação. Comprou a mentoria aqui da Ana? Pagou. Vocês vão receber uma orientação e todo um cuidado de uma CS, que vai cuidar de vocês para que a jornada seja efetiva. Para que entenda se você está executando, porque não adianta você comprar uma coisa aqui agora e não executar. É 50% de responsabilidade da Ana de entrega. 50% de vocês. E assim essa CS cuida da jornada. Reforço. Está começando agora? Vai ter uma pessoa para fazer tudo. Crescer um pouquinho em vez de contrato, porque senão vocês vão continuar no operacional. No nosso último encontro, Carolzinha Tava, eu trouxe uma planilha e mostrei na prática como fazer isso. Então, olha os histórios de vocês. Tem quantas visualizações? São pessoas que estão ali. Eu abro minha história aqui e aí tem 300. Meu Deus, imagina, 300 pessoas me assistindo. Nem cheguei essa sala. Esse é o diferencial do digital. Aqui a gente fala com 30 pessoas. Lá a gente fala com 100 mil, 2 mil, 5 mil pessoas. Ou seja, as possibilidades são maiores. Lembra do que eu falei de ecossistema? Produz conteúdo. Conteúdo estratégico, assertivo e intencional. Que podem ser qualificados em conteúdos de autoridade, conteúdos de conexão, conteúdos de crescimento e de quebra de objeção. Cada tipo de conteúdo tem um objetivo específico que vai atacar numa dor do seu público-alvo. Pan, não tem um dinheiro pra contratar um social seller. Irmão, faz conta básica. Você vai contratar um social seller e tem 30 dias pra poder atuar. ó, você acredita que ele não vai vender uma mentoria tua? Não. Porque você construiu o conteúdo, entreinou esse social seller pra vender o seu produto, pra vender não, pra ter as interações genuínas, consequentemente, gera as vendas, e aí, puf, entrou o dinheiro. É simples. É mais simples do que vocês imaginam. Vocês só precisam executar o básico bem feito. De otava também? Na outra? Na última? Lembra da planilha? Colocou lá todo mundo que curtiu, que comentou, olhou o perfil, qualificou, é empresário, é empresário. Olha o ambiente. E aí você qualifica, já foi. Quando a Ana trouxe esse mapa e me pediu pra executar, com uma contratação, que foi Isabelle, eu não sabia do termo social seller. Também da vendedor. Isabelle entrou, tratou os directs da Ana. Por dia, ela me entregava. Tratei 50 leads. Desses 50 leads, 10 te interesse no curso online, que custa 1.250 reais. Se desses 10 que tiveram interesse no curso online, dois fecharam, ela se pagou. O curso tá gravado. Não tem mais custo algum. Mas e se eu dei um exemplo, tá, dos cursos? Mais 20 pessoas tiveram interesse na compra do Melcola. Mais 10 pessoas tiveram interesse no kit completo da Anatelis. Mais 10 se tornaram revendedores. Revendedores, compra recorrente. Mostrei os números pra Ana. viramos o jogo. Uma contratação. Quando a gente viu isso refletido em 200 mil no final das contas, multiplicamos a equipe. ela multiplicou. Você tinha 1, virou 2. No mês seguinte, eu botei mais 3. Depois eu botei mais 2. Hoje a gente tem 9 remotos e 5 lá internos. Porque são vendedores, tem um e-commerce, todos trabalham em conjunto pra ter esse resultado. Então, como é que eu faço esse controle? Check-in, check-in, check-out, planilha. Reunião com todos, 30 minutos por semana. Qual o resultado da ação que a gente fez? Cadê a planilha? A planilha é em drive. Eu atualizo, eu vejo na hora o que eles estão fazendo. Se eu abrir a planilha aqui agora 3 horas da tarde, não preencher o porquê? Tô fazendo, tô vendendo. Porquê? Gestão. Vocês precisam acompanhar. não adianta delargar. Vocês contratam, treinam, acompanham, traz o feedback e já foi. Como é que tu tá com o teu social seller, Carolzinha? Como é que você faz esse acompanhamento? Traz pra gente. Eu tô com o acompanhamento da Dani, né? Eu contratei através dela, né? Que é a Liz. E a gente tá no segundo mês, né? Então a gente tá num trabalho de fazer esse acompanhamento e isso que você traz é muito pertinente porque no primeiro mês eu consegui acompanhar muito detidamente e se pagou porque realmente traz a... Eu fiz um movimento com a Ana, né? Que foi do último e foram 30 dias de live. Uou! É, todos os dias. Gerou conteúdo. Gerou muito conteúdo e as pessoas vinham através de lives colapos também, que traz muita gente porque traz um pouco público e eu achei uma mentoria. Eu tive... Aí vem as questões, né? Algumas questões emocionais e processos durante 20 dias desse mês de outubro e eu não consegui fazer esse acompanhamento. E aí deu uma queda muito grande. Então assim... Ó, gestão. A questão da própria gestão. E aí travou, né? E eu falei assim, cara... E eu conversando com a Dani que a gente se encontrou essa semana e eu falei assim, Dani, você tem que voltar de novo porque quando você está presente nas redes, as pessoas se conectam e você precisa estar. E eu disse, Dani, ela disse, calma, eu sei que você está passando, respira, mas volta. E pra mim a largada foi hoje. Eu digo assim, que é renascendo nas cinzas mesmo. Eu disse assim, eu preciso me nutrir, eu preciso ir pra um ambiente que eu possa voltar a esse movimento. Energia. Energia. E quando eu coloquei hoje só uns stories e todo mundo, você está lá? Você precisa lá? E aí começou o movimento e ela está lá. Ó, esse você está onde tem uma intenção. Sim. Vai ter uma parte que é só curiosidade. Mas vai lá no perfil, avalia, coloca esses itens ocultos que eu falei pra vocês. De identificar onde é que essa mulher anda, de identificar até na fala dela. O que é que ela diz? O que é que ela reclama na rede social? Por que a gente usa a rede social pra reclamar? A gente não, não faz isso nada. Às vezes, de repente. De um trânsito. A gente também, a questão do próprio ambiente, né? Eu invisto nos ambientes. Então, assim, as pessoas que eu vi rapidamente, nem foi a da cela, eu sei que ela está muito atrás, mas a gente vai investindo em jantares, em eventos, em comunidades, pra poder estar sendo vista de alguma forma e poder amplificar. O trabalho, como eu falei, é uma semente que vai sendo plantada ali até... Mas você está sendo observada. Sim. Porque quanto mais... Por exemplo, eu vejo que ela está investindo em acessos, em ambientes, então, ela provavelmente é mais cara. Por quê? Porque ela está investindo. Então, eu vou investir nessa pessoa que está acessando outras pessoas que talvez nesse momento eu não possa pagar. é uma forma de acesso indireto. É uma forma de acesso indireto. É uma forma de acesso indireto. Eu só conheço mesmo de alguém porque ela já está lá. Então, ela me passa mais acesso. Exatamente. Exatamente. Então, você está sendo observada. Ela vai chegar com você de forma acessível. Eu uso esse exemplo comigo. As pessoas que vêm até a mim já sabem que eu tenho um valor maior do que a média de Salvador. Ela já vem com nível de consciência mais avançado. Porque eu comunico isso o tempo inteiro. Eu não comunico só os acessos. Eu compartilho os aprendizados. Eu dou as técnicas até um limite. Porque o gratuito é limitado. E aí, quando você fala de produção de conteúdo é você parou um pouquinho, diminuiu a demanda. Consequentemente, o social também teve uma demanda reduzida. Vocês entendem o porquê do ecossistema de produção? A Alison trouxe muito bem aqui mais cedo. A Ana trouxe muito bem. E eu encerro com gestão. Ainda vem a mentalidade ali com mais alguns itens de mentalidade com o Sumaya. Porque se você não está bem você não vai conseguir fazer nada bem. Ou até pode conseguir fazer. Mas não vai ser sustentável. Você vai fazer um dia, você vai fazer dois. No terceiro você vai murchar. Então você precisa cuidar disso aqui. Aí produz conteúdo, gera demanda, o social seller entra, gera recurso e você vai crescendo a sua equipe. Vai saindo do operacional. Quando a Ana trouxe isso aqui foi numa consultoria que nós fizemos que eu identifiquei que ela fazia papel de dez pessoas. Porque a Ana tem todas as redes sociais disponíveis. YouTube, quatro contas no Instagram, TikTok, Kawai, Pinterest, Threads. Tem mais alguma? Oito. Facebook, nove. E ela fazia tudo sozinha. Ah, o WhatsApp é disparado. Tem um monte. Ela fazia tudo sozinha, gente. Trabalho de designer, filmmaker, social media, social seller, SDR, porque ela também respondia tudo. E até hoje ainda continuou. O WhatsApp dela, pessoal, que eu quero tomar. É. Mas é aos poucos que isso vai acontecendo. Vai vendo o resultado e vai investindo. Vai vendo o resultado e vai investindo. É a lei natural do crescimento da jornada da mulher, do homem, empreendedor e empresário. E assim a gente vai girando. Quando ela trouxe também, porque eu fico muito atenta ao que ela fala, pra poder conectar e trazer a realidade pra vocês, porque é o que é. Com um acesso, ela investiu alto na mentoria. E aí eu tive uma reunião com a gestora de performance dessa mentoria. Duas horas. E eu descobri um furo. Como ela trouxe, aí eu reforço, um milhão e meio. Um milhão e meio. Que a gente descobriu. pôr um acesso, visão de quem tá de fora. Então muitas vezes a gente tá aqui na nossa bolha, não consigo sair, eu preciso vender, não consigo expandir, não consigo... Porque de repente falta olhar de fora pra dizer o caminho é esse. Agora execute. porque se você sair daqui só no campo das ideias e fervendo e dizer meu Deus, mudou minha vida, essa imersão foi incrível. Cara, se você não executar 10% daquilo que você aprendeu, vai ser só mais um evento. Eu tava conversando com a Yasmini no almoço e ela trouxe. Poxa, as pessoas, primeira vez que as pessoas foram num evento, né, a maioria não foi em Mini. e elas estão cansadas de ir pra mais do mesmo. E no nosso ecossistema, que eu falo, né, Ana Teles e Yasmini, a gente faz acontecer. Eu saí da perfeição pra excelência. Porque a minha perfeição me paralisava. Mini até hoje me cobra um curso. Mas eu já fiz um e-book, eu tenho uma esteira completinha, tem um e-book, tem uma consultoria, tem uma mentoria, tem uma gestão. É. Porque eu era a pessoa do perfeccionismo. E aí, quando eu escuto a Ana falar, perfeccionismo só deixa a gente pobre. Destravei. Destravei. Meu menor contrato hoje com gestão de rede social é cinco mil. Cinco mil. E vocês reclamam de ter que pagar mil e quinhentos a alguém. Lembra daquela nossa conversa no restaurante? O destravo. Mários destravas vão acontecendo. Operacional. Eu achava que ninguém iria fazer melhor do que eu. E aí, me atolava de coisas. Como eu era criança que não dava trabalho pra ninguém, eu não sabia pedir ajuda, não queria incomodar ninguém. Então eu fazia tudo. E dizia, ninguém vai fazer como eu faço. Aí a Ana me trouxe uma visão. Destravei a minha primeira contratação, a Laila, que é meu braço direito na empresa hoje. É minha assistente. Quando eu destravei com a Laila, eu destravei com todos. hoje eu tenho 15 pessoas na minha equipe. Só com a Ana tem 9. Quantas estratégias. E hoje eu faço isso aqui pra trazer mais gente. Aí qual é a ideia? Formar pessoas. em relação a executar. É exatamente isso, né? Ah, e você tava também na última. Fez prática. Pra vários eventos, tem pessoas que participam dessa maioria. E o que que acontece hoje, né? Tá uma enxurrada, todo mundo quer ver, todo mundo quer lançar. É. Mas eu acho que mesmo que seja um evento pequeno, se você conseguir colocar em prática ali alguma coisa que fizer, já funciona. Então a gente tava lá no Aras, que foi uma vez realmente bem restrita. Pocket, né? É porque é um formato. É uma área prévia, né? E eu consegui executar muitas coisas. Eu não consegui executar mais porque o mano aqui não tem atenção. Mas de imediato eu já troquei a bio na mesma hora. Quando eu troco a bio, não faz sentido. Já mudei um pouco as micro-narrativas, as não aumentando. Já fiz ensaio com o fotográfico e você falou que ia passar o contato da pessoa e aconteceu. Eu falei, não, tô com pressa. Fui lá, consegui. Contratei a social... Não, acho que já tinha contratado a social seller. Só fiz mandar começar logo do jeito que tava. Você tinha... Na última noite, uma vez você me disse que já tava contratando uma social seller. Sim, só tava pesquisando. Aham. Ó, avançou! Tirei foto, contratei uma pessoa do marketing e contratei mais alguns outros serviços. E tô pra fazer a demissão da minha secretária atual, porque ela não vai se pagando, entendeu? E eu percebo que ela não tem a visão quando mensura. E é quando ela falou, mas você precisa soltar a pessoa que a pessoa vai estar presa, a minha, aquela coisa toda, e às vezes a pessoa não tá mais se organiza e ela tem aquela relação pessoal e ela fica com aquele receio de pedir demissão aquela coisa toda. Então, eu sei que quando acontecer isso também vai incluir outros serviços. É, porque às vezes é a pessoa que te trava e aí trava tudo. Demite rápido. Contrate de forma mais lenta, porque você precisa ter um critério a mais de contratação. Eu faço análise disso que passo pelo meu RH, faço entrevista. Eu vejo que eu preciso de uma entrevista pra realmente fazer a contratação pra não ter esse mesmo erro. Porque quando contrata, às vezes, quando você tá lá atrás e fala assim, vou contratar alguém pra abrir a porta, pra olhar a porta, pra fazer isso, aquilo, e aí você não vê a visão de quem que você precisa realmente pra estar ali também no tático junto com você. No ambiente em que você está, você vai conseguir fazer ajuste de foco pra analisar além do técnico. Porque eu também já fui a pessoa que só olhava o técnico do currículo. Eu achava que era uma pessoa pra ajudar. Qualquer pessoa que achasse o meio da linha não dá pra ajudar. É pior ainda. Mas aí, aí a gente vai fazer esse processo. Mas é que precisa, precisa fazer esse processo de uma pessoa só em vista. Não simplesmente tirar porque eu sei que tem que tirar. Não é assim. Isso é agora. E a gente acaba errando muito nessa parte, né? Quando eu participei, a gente teve acesso a aquele momento lá. Mesmo sem ser mentora. Oh! Mas você faz. E assim, o quanto mudou realmente, quando a oportunidade de conhecer também que foi nesse evento. E assim, teve uma virada de chave realmente, né? Eu fui pra um segundo ponto, que foi a questão da patente. Fiquei muito preocupada com a questão da patente porque quando a Ana trouxe os insights, o senhor já deu certo. Se eu lançasse isso pro mundo, aí já tive um. E aí foi, eu tive um retorno do NPI, que a marca já tava, já tinha uma patente. E aí, como eu já fiz um brand recentemente, um rebrand da minha marca, eu, minha marca não, já tá no caminhamento da patente, mas o nome da comunidade do movimento. E aí, hoje, aqui, eu tava aqui, né? Já passei por isso aqui, eu tava refinando, mas eu percebi que esse processo de queda que eu tive, né? Mesmo, a gente vai pra uma alavanca e quando você tem uma queda, você passa a falar assim, mas peraí, eu tenho um nome patenteado já que é de minha outra marca. Eu falo assim, cara, é isso aqui. Eu acho que a minha marca que veio com um insight através de um sonho, né? Que é o Curando-se, é a marca de cura em todos os sentidos, realmente, né? Então, eu parei e falei assim, vamos lá. E tá tudo certo, tá? Na sua jornada, o importante é que você conseguiu pegar esse insight de alguém que já passou por um desafio como esse e executar. Porque daqui... E é isso que a Angela falou, né? Todos os pontos que a Ana trouxe, mas ela até me desafiou, não foi? Ela falou assim, eu vou ver se você não fazia mesmo. É. Eu falo pra vocês do acesso porque eu também fui essa pessoa, tá? Porque na época, eu não pude investir na mentoria que ela investiu. 36 mil. Mas eu peguei o conhecimento que eu tinha acesso a Ana, apliquei na empresa dela, dei resultado e repliquei ele aqui no meu. E aí, quando foi agora, eu comprei a mentoria dela. Eu executei quantas de vocês tem a marca registrada aqui? Duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pessoas de 35. Vocês têm noção de que tudo que vocês construíram aqui, se alguém pegar e registrar, vocês têm que tirar? Tem que tirar. É de quem faz primeiro? É de quem faz primeiro? Então, você vai ter que fazer? Quando eu me atentei pra isso, eu também erro, gente. Quando eu me atentei pra isso, foi porque uma amiga minha precisou desfazer tudo que ela tinha. E ela é do meu jeitinho, tudo personalizado. Caneta, almofada, não sei, tudo com a marca dela. De repente, recebeu lá a notificação. E aí foi minha unção pra concluir. Aí eu mudei tudo. Quando foi semana passada que ia começar o segundo lançamento que eu saí de lá, eu fiz o lançamento e assim, pronto, eu falei assim, vou lançar isso aqui. Aí quando eu tava na semana e fazia o lançamento, eu disse que realmente chegou uma carta enorme, não sei o que lá, e toda aquela gente tinha que ter a carta de conselho, valorizando uma coisa. Uma multa altíssima por denúncia, porque eu tava gastando muito, me vendendo muito na sua unção. Ou seja, o conselho querendo, já tá incomodando até o conselho do Nordeste. Agora, para pra pensar. Um conselho que só existe em Recife, pra o Nordeste inteiro. Ou seja, foi muita denúncia. Ou seja, já tô começando a incomodar, não tô nem organizada. Imagina como... Imagina quando começar o conselho. O conselho quer te liberar, sabe? Pois é, então, peguem todos os insights que vocês recebem aqui, inclusive de quem tá do lado de vocês, porque já passou por algo semelhante pra poder aplicar no negócio de vocês. E quando eu falo em dados, em números, quanto é que eu quero faturar daqui a X tempo? É um milhão? O que é que eu preciso fazer pra chegar em um milhão? Como eu vou fazer pra chegar em um milhão? Quem eu vou acessar? Quanto eu vou investir? E qual o prazo de retorno? Porque hoje eu sei exatamente o que a Ana precisa pra chegar nos 10 milhões de faturamento anual. Exatamente. E quando eu sei, eu consigo delegar, acompanhar diariamente essa jornada, depois acompanhar por semana, por mês, e passar pra Ana de forma assertiva. Porque ela diz, sim ou não, segue ou corta. Ela não tem tempo pra ficar olhando no detalhe aquilo que tá acontecendo no processo da empresa dela. Ela precisa de alguém que faça isso. Vocês vão começar fazendo tudo isso. Mas contrata o primeiro. Desse primeiro, refaz os cálculos. Contrato o segundo. Liderança pro setor. Operacional. Sai do operacional e vai pro tático. Porque você ainda vai precisar tá ali direcionando até contratar o líder. E o líder investimento é maior. No mínimo, 10 mil. Qualificado. Qualificado. Porque de líder você vai achar um monte no mercado dizendo que é líder. Mas na hora da mão na massa, eu sei porque a gente já passou por isso também. E aí o prejuízo foi muito maior porque bagunçou a empresa inteira. E pra corrigir, o custo da correção é muito maior do que o da prevenção. Vai ser tudo perfeito? Não vai. Gostaria. Também estava conversando com o Mini. Aprendi a lidar com os imprevistos. Estou apresentando seu slide. Ó. Tá melhor. Mas tô aqui pra entregar o conteúdo porque é aquilo que eu faço de melhor. E se o meu propósito é servir a vocês através das minhas habilidades e competências, é isso que eu vou entregar. Eu quero que vocês saiam daqui com uma ação já pra amanhã. Se puder ser hoje, amei, porque hoje o Instagram de vocês tá bombando. Todo mundo tá curioso pra saber o que vocês estão. Com quem estão? Aproveita essa audiência, galera. Vai lá e faz essa análise, esse filtro dos clientes ocultos. Faz um mapa. Faz uma planilha no Excel. As mentoradas vão ter acesso a isso. Uma planilha no Excel, um word com perguntas que qualifiquem esse lead de acordo com o alvo de vocês. E acompanhem semanalmente. eu queria muito pedir pra você dar pra mim as mentoradas de hoje uma análise de resultado. Vou pensar no seu caso. Claro que sim, né? Porque quanto o resultado de vocês também reflete aqui. É ecossistema, gente. É um ecossistema. E como eu tenho essa habilidade, é muito rápido. O que vocês levariam horas pra fazer, eu faço assim, ó. acesso a Ana. Por quê? Eu pego o DRE, pra quem não sabe demonstrativo de resultado, bato o olho e digo ativo e passivo. Tem alguma coisa errada aqui ou tem alguma coisa muito boa? Por quê? Porque a minha visão é 360. Eu poderia ficar limitada apenas ao marketing e ao atendimento. Só que a minha visão 360 me possibilita ser mais assertiva pra Ana, que é quem me contrata. Eu desejo muito que vocês encontrem pessoas assim também que mesmo sem saber estejam dispostas a aprender. Porque hoje é isso que eu faço quando eu formo pessoas pra trazer pro meu time. Como eu fiz com as meninas. Hoje eu procuro pessoas que queiram aprender, gente. Pra gente replicar isso. Porque sem medir, não tem como fazer gestão. E vocês precisam disso. E quando eu falo de gestão, é do todo, tá? Não é só de marketing, não. Separa a conta física da jurídica. básico, bem feito. Analisar a conta que entra na tua conta todos os dias. Tirar a conta pessoal, gente, do pagamento da empresa. Parar de pagar a conta de luz na conta da empresa. Simples, mas que a gente ignora. Então, vai o meu recado pra vocês. Acompanhem os seus números. Sobretudo de Instagram que a gente tá falando bastante. não ignorem as pessoas que estão ali visualizando vocês. Claro! Adoro fazer isso. olha, mudou a foto do perfil! Ela tava da última vez aqui, tirou os emojis da Bill, rejuvenece há 10 anos em 10 semanas. Ela participou da última. Eu acho que ela não vale. Sério, bota alguém que não passou. Aqui, já foi uma. Ué, cadê a sua foto do perfil aqui? Tem uma logo. Vamos lá, eu começaria mudando a foto do perfil, ela tem MS, Mr. Transista? É assim que você... Não dá pra saber porque ela tem uma logo e um MS Transista embaixo, então sugiro que você coloque o seu nome embaixo. Ah, pô, mas tá em cima, tá enorme, Maricena com dois anos de Transista. Arte em Tranças, tem muito coração lilás, não precisa, não, aliás, a gente recebe a atualização, pediu pra retirar os emojis, então faz um teste. Direto da meta, tá? Informação direta da meta, tira os emojis. Se eu clicar aqui... Há quanto tempo você trabalha como Transista? Eu preciso de uma referência aqui, porque se eu tivesse uma referência nos destaques, ok, porque eu vou entrar aqui e bater, mas eu não tenho nem no destaque, nem na bio. Então traz a referência, há mais de 15 anos elevando a autoestima através das tranças. É uma sugestão. Telefone, WhatsApp na bio. A gente está com erro de WhatsApp na bio, vocês perceberam? Vocês clicam e não está indo, então coloca na opção de contatos. Eu vou lá iniciar a conversa. Diz que eu não tenho o WhatsApp baixado. Então eu não consigo falar com você. Eu vou ter dificuldade porque eu não vou pegar o seu número, adicionar pra falar com você. E se eu estiver muito interessada, eu vou te mandar um direct. Aí eu vou abrir aqui o direct. Pronto, quase tudo respondidinho. Ok. Destaques. Blogueirinha, blog, empresária, kids. Quem é a Mari? Cadê os depoimentos da Mari? O que a Mari faz na prática? Eu não tenho. Uma identidade visual. Depois vocês acessam aí a Mari Sena com desenho de transista pra identificar o que eu tô falando, tá? Uma identidade visual. Eu preciso ter algo harmônico. Eu não preciso ter um feed perfeito. Já fui a pessoa do feed perfeito, tá? Mas é harmônico. Como é que é meu feed, Ana? Os poxos, os poxos. O carrossel. Como é que é meu carrossel? É estático, é historinha, depois vêm os rios. Depois vêm um estático de novo, depois vêm uma foto pra dar um respiro. Uma frase de feita? Uma frase de feita. A gente agora foi na plenoma. Não. Não, pode ser. Não tem certo e errado. Eu alcanço o meu público assim. Eu engajo assim. Então eu me encontrei assim. Só que foi da noite pro dia não, foi estudando muito. Foi escutando muito. As pessoas foi escutando muito a Ana também. Então, completa, porque eu tenho uma estratégia ali. A minha estratégia é muito clara com a percepção de valor que eu quero entregar pro outro. Então, harmoniza isso aqui. Coloca. Identidade visual. Lembra que identidade visual, gente, não é só cor e nem fontes, tá? É um conjunto de fatores que vão gerar percepção, posicionamento, aquilo que fica na mente do cliente. com a Ana você vai mudar. Isso é rapidinho mesmo. Vocês têm dúvidas? Gostariam de perguntar? Aproveitem. Social CELA, SDR, CLOS, ECS, gestão. Então, eu gostaria de perguntar para gerenciar a pessoa que traz os vídeos e gerenciar qual seria o nome desse profissional? Se ele já ouviu? Porque aí a gente começa a fazer esse... É o estrategista. Aí a gente começa a trazer essas pessoas separadamente e depois uma pessoa para verificar junto com a gente se está dando tudo certo. Aí é um gestor de projeto. Na verdade, você tem que ter, né? O social media, que ali faz o design, talvez. Aí o social CELA, SDR, CLOS, é um estrategista e o gestor de projeto coordena. O estrategista pode ser a pessoa que faz o objetivo e as ideias das coisas? Poder pode. Eu comecei assim. Eu comecei. Mas depois eu deleguei. Um gestor desse projeto de marketing. Gestor de marketing, gestor de projeto. O red também já... É porque o nome é bonitinho, o red, né? O red da sua rede social. É o líder, o líder desse setor. É, o red. O gestor de marketing, quando você colocar na internet, você vai procurar como gestor de marketing ou gestor de projeto. Que é um projeto. É um projeto. Mas comece com o social CELA. Coloque ele no seu ritmo, no seu jeito. E aí depois você vai avançando. O estrategista é importante porque ele cria a estratégia certa de acordo com o objetivo do seu negócio. Ele não olha só... O estrategista ele não vai olhar só pro seu Instagram. Ele vai olhar pro todo. Qual é o teu objetivo? Pronto, eu vou trabalhar o marketing pra alcançar esse objetivo. porque marketing gera demanda. Gera demanda. Se gera demanda... O gestor de tráfego com anúncio pago traz um público mais assertivo. Mais rápido. Então se você puder investir, excelente. O estrategista coordena isso. Pra fazer com que a sua execução funciona e você tenha resultado. nesse primeiro momento, já que a gente tá dentro... Eu me considero dentro desse início porque as redes sociais é uma empresa. Não, é o seu negócio. É como se você tivesse a sua loja com a porta aberta. Uma filial. Uma filial. É uma filial. É uma filial. É uma filial total. É outra estrutura de negócio. Então assim, é... O que você orienta pra gente no sentido, né? Primeiro, eu já tô com o Social Sela, tá nessa... A gente sabe que não é rápido também, não sei se... É no meu caso, mas... Você tem social media? Não tô dando certo com social media. Ainda tô na busca. Fui indicada por mais uma pessoa que eu vou estar vendo. Não tive ainda a sorte com a social media. Eu mesmo faço... Eu faço minhas postagens, então muitas das coisas ali... Mas o seu post é intencional? Tem uma lógica em todos esses posts? Sim, sim. Porque o estrategista faz isso. Sim. Então pra você sair disso, contrata o estrategista. Eu acho que tem muitas pessoas que me perguntam quem faz, quem é o estrategista por trás do meu social? Eu sou eu mesmo. E eu quero sair disso também. Então você sai disso contratando o estrategista. Eu sou isso que eu faço. Muita gente me pergunta quem é que faz e eu falo... Porque o estrategista vai pensar na estratégia como um todo, vai produzir o conteúdo, alguns fazem, como eu já fiz bastante, faz o design, ou você contrata o design à parte, faz a copy e ali tem uma ideia lógica por trás pra poder trazer o público de forma mais assertiva. Exatamente. Só se você é o estrategista. Aí você sai dessa parte. Você só vai recebendo ali e de repente pra fechar a venda. Aí você contrata... Porque eu tô... Eu atuo... Eu optei por atuar com o Closer. A gente, nesse início, não tem como contratar tudo, todos. Pelo menos no meu caso. Seu produto é mentoria? É. Qual a valor da sua mentoria? A de grupo, 10 mil. Se ele fechar um dentro do mês... Não. Você vai pagar um fixo pra ele mais uma comissão de 10%? Sim. Eu tô falando de um. Você pode dar uma meta pra ele de 5% por semana? Eu paguei 10 mil pra minha Closer no último evento. Ah, foi. Eu vi lá que tava com a comissão. Mas quanto que ela faturou? É, mas ela vai... Vai fazer. Ó. Mas é... Gente, não. Não, gente. Solta a mão pra contratar um vendedor. fixa umas comissões... Quem vi de mentoria aqui comissão de 10%, gente? Vocês não vão perder nada muito pelo contrário. Vocês vão ganhar volume. Eu falei isso pra ela, né? E eu falei, não é uma questão de... É porque a média do mercado é 10%. Não é uma questão de não pagar, não. É uma questão, eu acredito. Eu quero entender isso. O meu objetivo é entender aonde é que tá essa... Esse ponto. Vamos fazer uma conta básica. Qual a sua média de fechamento de mentoria por mês? Você fechando. Uma. Aí agora, entenda que um close vai trabalhar todos os dias pra você. Atuando ali em mais ou menos 40, 50 pessoas por dia. Se ele fechar um por dia. Vou fazer por semana, ok? Que de repente não vou fechar um por dia. O social serve um close, né? De um, você passaria cinco por semana. Vezes quatro aqui no mês. Vinte. Vinte pra um que você fecha hoje. Vinte. Faturamento de dez pra vinte. Sua mentoria custa dez mil. Investimento. Aí ele fecha vinte mentorias. Ele vai ficar igual um louco porque ele vai receber comissão por isso. Simples. Façam as contas de vocês. É tão simples como. Aí é um ajuste de comunicação, né? Ela já tem a esteira. Ela já tem a esteira. É um ajuste de funil. É isso. Eu acho que é um ajuste de funil e de comunicação da marca. Sim. Porque é trazer a comunicação dessa pessoa que vai entrar na... É porque assim, o que que tá vindo? Tá vindo leads desqualificados. É comunicação. É isso que eu quero alinhar porque quando a pessoa fala assim, eu preciso de você, mas eu não tenho como te pagar. Percepção de valor tá baixa. Percepção de valor. Então seu conteúdo precisa ser de autoridade. É. Quem imaginou aqui que um dia poder pagar uma interia de trinta mil reais? Mas quando a Ana chamou aqui, viu que era possível. Três mil meses. porque a transformação dela em menos de trinta dias você vê isso aqui. Se você executar. E até pra ter essa visão mais amplificada que vocês trazem, porque quando a gente tá imersa dentro do processo, né, existem coisas porque a gente tá ali. É tudo isso aí, ó. É por isso que precisa de alguém de fora pra te dar visão. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei que em duas horas de reunião eu descobri um furo de um milhão e meio na operação? Um milhão e meio. Duas horas de reunião. Gente, sem dormir, você perdeu 300 reais. Um milhão e meio, gente. Porque eu tive visão de fora. Eu sou a gestora da operação de Ana. Descubro outras coisas. Ela veio com outra visão e me disse vai nesses setores aqui. Mergulha. Passei dias fazendo conta. Porque senão ia ter que demitir gente. Falei, não é possível. Porque o faturamento estagnou. E a gente fica na mentalidade, né? Quando eu busquei... Porque fica meio que impossível pra quem tá com eu presa olhar assim e falar assim meu Deus, eu não tenho como pagar esse porro todo porque é aquela mentalidade de falar assim e eu falo isso por mim, tá? Não tô generalizando, mas assim no sentido de falar assim cara, é um close, é um social vai chegar o dia 5, vai chegar o dia 5 Ah, mas pense... Ah, mas vamos lá pra quebrar essa objeção você vende uma mentoria sozinha com o close e com o social você vende 20 olha o seu faturamento pra o que você vai pagar pra o que você vai pagar então você precisa pensar no resultado ao invés de vou ter que tirar do meu bolso isso aqui porque esse investimento que você tá fazendo vai te dar o retorno a decisão de hoje é o resultado de amanhã foi assim que a gente fez e outra coisa os 200 mil do primeiro mês foi recorrente, tá? porque a estratégia é replicável porque foi mensurado porque foi mensurado exatamente e aí todo mês aumenta mais um pouquinho porque eu visto mais e a gente vai ajustando a rota no meio do caminho vai fazendo, vai ajustando eu era a pessoa que morria de medo de errar na operação em todas hoje eu falo Ana, fiz ai, errei desculpa, já corrigi fui é, Ana que é melhor do que você não fazer desde quando não tenha você não saia da ética da legalidade tá tudo certo mais perguntas, pessoal? tô aqui, eu acho que maravilhosa 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 muito obrigada, gente até logo a gente precisa de pessoas pra crescer os nossos negócios porque quando eu destravei a primeira que eu fui atrás das outras gente, eu cobrava R$1.500 também depois que eu entrei na operação da Ana que vi o valor que eu tinha eu passei a cobrar R$5.000 e as pessoas pagam e hoje eu tenho demanda e não tenho um braço pra atender aí hoje eu estou formando novas pessoas pra trazer pra minha equipe pra poder atender os demais hoje, cadê Maria Lívia? falou, pô, eu preciso de você ó, preciso de você e aí não tem uma agenda obrigada, amiga obrigada obrigada